Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus Gente, hoje a gente tá aqui na represa, aqui da chácara, aqui no condomínio E meu pai veio aqui, primeira vez que ele tá vindo aqui Esse aqui é minha sobrinha, Dilene Vitória Oi gente Fala tudo bem? Tudo bem Então gente, aí eles vêm pescar, né? Aí eu e minha irmã ficou lá na casa mesmo, lá pra gente fazer comida Aí a gente trouxe uma galinhada aqui, uma imitação de galinhada, né gente? Aí a gente trouxe aqui pra eles comerem E vamos ver se eles pescou, né? Aí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês como que vai ser aqui, tá bom? Fala aí gente Fala aí, eu sou a Julinha Ela tá com vergonha, gente Aí pessoal, eu vou mostrar meu pai aí pra vocês, tá bom? Vocês nunca viram ele E agora ele vai ter que aparecer aqui no canal Olha ele aqui, ó Agora eu tô pescando E galera, beleza? Um abraço pra todos aí Você é meu paizinho, eu amo muito Aqui minha irmã, a Sara Oi gente Tá falando bem com isso Cadê o Marquinhos? Esse aqui é o jogador Marquinhos Assinou o contrato Com o time de futebol agora, ó Ele é famosinho aqui na cidade Como é o nome do time, Marquinhos? Como é o nome do time, Marquinhos? Você assinou o contrato? CEP CEP Sociedade, fala Sociedade esportiva Da patrocinência Da patrocinência Aí sim A tatóia Comendo Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, gente Daqui, tá bom? Olha pessoal, todo mundo agora tá se alimentando Esse aqui é o marido da minha irmã Falou, oi Pia Tô ocupada agora Tô pescando a panela Eu vou estar pescando a panela, gente Vem comer, tem que parar hoje, vem pessoal Tem que parar, Pia Agora eu tô ocupada, tô pescando a panela Olha meu paizinho O papai tá com vergonha, gente O papai tá com vergonha Tá, vamos mostrar a Cláudia daqui a pouco Gente, olha a lama que tá aqui Hoje o tempo tá de chuva Tomara que não chove agora, né Aí tem uns tablados E aqui tem um que a gente tá invadindo Oi, amor Já tô jantando Bora Olha a pesca nossa Olha qual foi a pesca boa Imitação de galinhada, né As águas, o negócio foi molhado assim É, agora eu sou prova Meu patrão fala que aqui não pesca Agora eu sou prova Pensa mesmo não Fala pra ele Não, lá não pesca não Só dez, pai Só dez E eu peguei Tá tudo aqui Pescou rosinha Eu vou mostrar os peixinhos do meu pai E eu peguei uma linha O Marquinhos pescou uma linha O que você pescou, Tatá? Cadê as suas conchinhas? Ela pescou concha Eu pesquei Como que é o nome do seu canal? Convida o pessoal pra ir no seu canal É, vamos lá no meu canal Dá like A vergonha dela Ô, Nani Júlia Vem cá O que você tá fazendo aí dentro? Eu sou a rainha do castelo O que você tá fazendo aí? Eu sou a rainha do castelo Você falou o que? Que é a rainha do castelo? Fala de novo É bom ficar aí dentro? Deixa eu te mostrar aqui, ó Fica aí, deixa eu te gravar aí, tá? Fica aí, pro pessoal te ver Luiz, corre aqui Você vai correr, Júlia? Aí pode? Então tchau, ó Você não quer falar oi pro pessoal, não? Então fala, daqui Fala oi, pessoal Fala oi Eu sou a rainha do castelo Você é a rainha do castelo? Que linda Você tá correndo de mim? Tchau, não vou ir mais, você tá correndo? Isso aí é um ônibus? Não O que que é isso? É uma casa É uma casa? Falando tablado Ai, tá escorregando Não tem jeito de ir de lama Não tem jeito de ir de lama Oi Oi Nossa, que pé sujo Sujou tudo na lama? Ixi O Marcos nem me deu a mão O Marcos não te deu a mão? Credo, Marquinha Não deu a mão pra Júlia Você já tem um tambor cheio de carbo Você tá gostando de passear? Eu tô Aham Ixi Júlia Júlia jogou Vai jogar um sapato dentro da represa Entrega ela pra mamãe Eu vou cair na água? Tchau Eu vou entrar dentro da represa, pode? Pode entrar dentro da represa? Pode Credo, Júlia Pode? Então tchau Eu tô indo, viu? Tchau, com Deus Oi Tá, eu vou ir Eu saio de lá e faço buracos Pessoal, agora a gente tá indo embora E meu pai encontrou O que que é pai? Essas formiguinhas? É formiguinha? É as formiguinhas esquisitinhas Essas formiguinhas cupim Ai Ai, não, gente Minha mãe Vai o cupim aqui, não Coloca a Sara A Sara, gente Ela deu um pulo na cabeça formiguinha Ui, tem um subindo no meu pai Eu fui falar dela Olha lá, a Júlia aqui A Júlia tá gravando ela Agora quero ver todo mundo subir nessa rampa Vamos subir a ladeira Acheu uma pena? Tá chuviscando A Julinha, gente, ó Tá gravando com meu celular Júlia, você tá gravando? Não Gente do céu, eu quero ver Todo mundo subir Essa subidona doida Nossa, a chuva Eu não, eu subi com a subidona Tá gravando? Oi, gente Tá gravando, Ju? Fala oi, Totó E pro celular dela Júlia Corre, Júlia, tá chovendo Corre, corre Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Pode você gravar lá Uhum Julinha Você gosta de gravar vídeo? Não Força, gente Tá chegando A Sara A Sara Custando Subiu A Julinha Foi pro colo Eu tô Olha lá Meu pai tá Escorando no marquinho O marquinho escorregou Aqui o povo vem só final de semana, eu acho O marinho escorregou O marinho escorregou Tá cheio escorreg sweats É um não Um Tchau, tchau. Tchau. Tchau.